Oi, meu pastor! Cadê o senhor, moço? O programa 1 vai começar... Oi, Robert! Que negócio é isso? Eu tô aqui, Robert! Oi, Robert! Oi, senhor! O senhor tá bem, rapaz? O senhor vai chegar agora? Oi? Isso aqui, o senhor vai demorar mais? Ah, meu Deus! Demorou o quê, irmão? A hora é agora! Oi, meus irmãos, tudo bem? Salve a igreja com a paz do Senhor! Com a paz de Jesus Cristo também! Desculpa que eu cheguei um pouco atrasado! Eu tava lá naquele ar... Mais ou menos! Mais ou menos! Um negócio assim meio atrasanado lá na vira! Eu tava passando, vi um traficante com uma banda na mão, falando assim, passa dinheiro, passa tudo! Eu dei um tapa! Sabe aqueles tapas que você dá com vontade, meu amor, naquele canal? Eu dei um tapa com vontade, assim, um tapa com o cílio mesmo, entendeu? Eu dei um tapa, esse caralho! Calma do seu café! Não faz nada comigo, não! Não faz nada comigo, não! Arma de brinquedo! O cara desceu! Meu Deus do céu! O que é esse cara? Essa igreja! E hoje ele está aqui pra citar! E pra glorificar de pé, igreja! Vem aqui! Continua! Isso aconteceu há cinco anos atrás! Hoje é o cara mais abençoado dessa igreja! Aleluia! Você tá tudo bem, irmão? Eu tô, pastor! Depois daquele tapa que o senhor me deu... Tá cozido, né, irmão? Um gê naquele tapa! Ó! Olha lá! Obrigado! Obrigado, senhor Jesus! Onde ele tá querendo? Obrigado, senhor Jesus! Aleluia! Obrigado, senhor Jesus! Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Aprendeu? Olá, tudo bem com vocês? Obrigado ao irmão João, que cedeu a casa Obrigado ao pastor Everaldo Que também nos deu essa oportunidade, né, pastor Beto? Ô Beto Ô Beto Ô Beto, desculpa aí, eu não sabia que... Ô Beto, eu falo com você, falo você que dó dói Desculpa aí, eu não sabia que já tava gravando A todos nossos telespectadores, vocês estão nos vendo agora Já falei isso, Beto Ah, já falou isso? Ah, Beto, não dói não, Beto Ó, Beto, vem aí, hoje nós vamos falar com o nosso internal Pastor Beto Ô, barulho chato, velho, é você, Beto? Sou eu não, pastor Você fica recebendo mensagem aí, Beto? O que explicar que ele vai se contar na Bíblia, não jogar isso? Ah, Beto, tô vendo o negócio, só tá aí você aqui Ah, tá, só tá aí você Vai que seja o diabo que tá na vida Ah, só tá na vida É, boa tarde Amém 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 Pega a mostina aqui, Beto Cê tá devagar, viu? Beto, hoje nós viemos aqui sério Amém Quem tá recebendo mensagem sou eu Mas a mensagem é boa, porque Eu tô recebendo agora a pergunta dos internautas Que pergunta para mim que o Pastor Geraldo pediu pra eu fazer um bebolado aqui, é o novo programa. Os internautas perguntam e eu respondo, ou você responde. Então, vê aí. O que te perguntaram aí, Beto? Perguntaram aqui. Suspense. Passou. O que eu faço se eu sou o único virgem de uma time de futebol? Não, quem é o virjão? Ele vem de Mato Grosso Ele é o Felipe Felipe, meu amigo Felipe Você pode ser chamado de virjão Eu vou falar que essa moto tá com capiroto Não, tá com Deus Mas, pela mãe, o motor bom e o motor dessa moto Irmão Felipe, pode te chamar de virjão de cabaço de turma Não, pastor, peraí Isso é gritação do Já tem outro Pisa nesse outro Ok, vamos pisa Repreendido, vai Felipe Mas o Pai Celestial te chamará de meu filho, Felipe Imagine um Pai Celestial lá em cima com orgulho de você, Felipe Felipe, Mato Grosso Eu já fiz Mato Grosso de umas missionárias Aquela missionária Mas você foi também Pai Celestial Ali foi bom Ali foi massa Só que você eu vou contar a babada você não é bom Então Felipe Mas imagine que os anjos têm orgulho de você Os anjos são seu fã, Felipe E Deus tá preparando pra você, irmão Uma mulher igual você Vige também pra vocês depois do casamento você vai ser honrado Imagina como é que vai ser uma mulher guardada, hein, Beto? É de Deus Você vai ter uma mulher guardada, Beto? Ainda não Ainda não Ainda não Mas vai ter Mas vai ter Você vai ser caprichado Porque Deus tem o melhor pra nós Amém Felipe O que o pessoal te chama Ah, Felipe Você não ligue Não está na Bíblia Isso aqui foi uma pauta que eu anotei Raramente o mundo aplode as decisões coeretas e um caráter forte Portanto não espere ser diferente em seu time de futebol Seja um homem de Deus Seja forte e corajoso As suas sábias escolhas Irão mais tarde trazer bênçãos em sua vida E olhe e comprove 1 Coríntios 6,18 1 Coríntios 7,9 E Timóteos 5,4 Irmão Felipe está nos assistindo Então vamos voltar Um beijo para o irmão Felipe Mas espera aí, irmão Felipe Minha filha Minha filha Minha filha bonita, né Se o irmão Felipe for também bonito E um rapaz de caráter Eu boto você Irmão Felipe Vai na Mas, irmão Felipe Tem mais uma coisa Seja firme Pois os tempos estão pertos Então Crê em Deus Que Ele é justo Na quarta guerreira Levante a cabeça, guerreira Amém Obrigado Obrigado Olá, meus queridos Boa tarde Boa tarde Com um convidado Muito especial O filho do pastor Walker Que é o Serginho Pode ser Uuuu Que verde Olha o chinelo do pastor Tem que ser um tiozinho Meu irmão que eu faço O chinelo só Pode jogar, né Não, não Esse aí foi Foi presente da minha avó É, calma aí Oi, irmão Boa não é minha namorada não Boa é Mônica 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 De São Paulo Campinas O que ela quer? Ela perguntou O que fazer Se meu namorado Quer que eu faça uma coisa Que eu não quero fazer Então Eu agora vou responder Mas só que ela falou No namorado Eu vou responder agora Namorado Ou namorada Então vamos aqui Uma rápida leitura Na Bíblia Vamos a uma viagem Olha, irmão Você como representa Nossa alma jovem Da igreja Esse evento Hoje está demais Eu escrevi uma coisinha aqui Que eu lembrei Nunca deixe que as outras pessoas Sobrem decisões Que afetam o seu Bom nome E o seu caráter Então se alguém Quer que você faça alguma coisa Que você não quer fazer Essa pessoa Suplica Que ama você Principalmente as meninas Nossa Os meninos Pra queixar a menina Principalmente As meninas Ou não Já que os meninos Se a menina Que te ama Que gosta de você E quer casar com você Ou então vice-versa Não caia nisso não Meu irmão Vai colocar o seu joelho No chão Vai pedir a orientação A Deus Que ele trará A orientação pra você Amém? Também te amo Ali é isso de contato Tá O WhatsApp, rapaz Eu glorifico De pé, igreja Amém Você cria um grupo E vá falar com seus amigos Evangelhos Vá pedir oração Ou vá cair no lábio Da sua namorada Do seu namorado Não, por favor Vem cá Filma, foca aqui Foca aqui Sabe por quê? Porque o prêmio da guerra É morrer como um homem Amém? Amém Vamos Que plateia linda Nossa Eu salto a igreja Com a paz do Senhor Então é isso aí Você tem algo Com a comunidade? Ah, rocha Ah, rocha Tentação Tentação por quê? Você tá querendo falar em momento Tentação em momento Então é bom em momento Tentação em momento Eu tenho 17 anos De que cresça Só olha Boa noite Meu amigo Fique em paz No seu lugar Amanhã Se Deus quiser Vamos voltar Tentação em – Tentação em – Legenda Adriana Zanotto